Música Nesta quarta-feira, 30 de novembro, corais e orquestras encantaram o público no Teatro Municipal de São João Del Rey na apresentação da primeira mostra dos grupos musicais do Departamento de Música da UFSJ. São várias ações de extensão universitária que o nosso departamento tem a exclusividade de estar coordenando através de vários professores. São pelo menos cinco projetos ou programas de extensão que estão aqui hoje. Por meio dos projetos de extensão, os músicos de São João Del Rey e cidades vizinhas tiveram na apresentação a oportunidade de mostrar um pouco do trabalho desenvolvido ao longo do ano. Música A gente tem uma expectativa boa, a gente é mostrar o trabalho, um pouco do trabalho que a gente fez lá. Tem o professor Modesto também, é o principal regente da orquestra. E a gente vai, a gente tem a expectativa e o pessoal gosta bastante, o repertório está bem legal. Sobre a importância da experiência de palco para vencer a timidez, o músico Ricardo Fabiano ressalta. É muito importante porque as crianças elas têm a experiência de performance de palco. E assim, sai da sala de aula, da questão do aprendizado, de música, de cantar e tudo e vem para frente do público. E então assim, ela treina não só na sala, mas treina também apresentar diante do público. E as crianças, elas têm essa experiência que é interessante de ter. Porque a gente faz música para apresentar, para mostrar para alguém, né? Não é simplesmente para cantar para você e ficar em casa. Com o repertório variado e a música na ponta da língua, os jovens músicos falaram da expectativa da apresentação. O meu instrumento que eu toque é a violina. Eu acho que ela vai ser muito legal, assim, tendo ao invés do modesto como maestro, o Kevin, que ele também está sendo maestro da Lira Escola. Vai ser legal. Espero que nós ensaiamos, dê tudo certo, que o pessoal goste da nossa apresentação, porque a gente está começando. Não esquecer que a gente está começando. Então, se tiver algum probleminha, né? Mas vai ser uma boa apresentação, creio eu. Espero que também tenha uma apresentação boa, uma experiência boa, né? E não é a primeira vez que a gente canta aqui, a gente vai aprendendo mais. E é bom isso. Música 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 Música